E aí galerinha do canal do fanático tudo bem com vocês aqui tá falando o fanático quanto tempo tempo hein galinha quanto tempo mas estamos aqui por um papo com vídeo muito polêmico tá galerinha eu fiz a um ano e meio atrás a falta de humildade dos youtubers famosos daqui da cidade de Londrina e a gente vai vir aqui restaurar essa polêmica que gera dos youtubers gigante para os youtubers iniciantes ou para os youtubers medianos tá a falta de humildade a falta de carinho tá por mais que a gente temos um canal pequeno a gente também é fãs dos canais gigante né vamos colocar aí o Whindersson Nunes e Felipe Neto dentro de outros né mas vamos falar daqui da minha cidade da cidade de Londrina do Paraná aonde eu tive entre aspas o prazer e depois o desprazer tá de conviver aí uma situação chata na minha vida pessoal até na minha vida profissional dentro da plataforma dentro do YouTube tá porque galera que eu tô falando isso para vocês eu trabalho como motorista de aplicativo e um certo dias atrás aí eu estava parado no sinaleiro e a caminhonete né do nosso amigo aí Renato Garcia emparelhou lado a lado ao carro do fanático carro do fanático timbrado tá com para a brisa ali escrito fanático a logo do do YouTube as portas também escrito fanático na porta mala a logotipo né aquela bolinha azul com a letra F do fanático escrito fanático do lado e tal toda caracterizado como eu também sou um youtuber e simplesmente ele parelhou a caminhonete dele aqui e o meu carro aqui do lado e eu simplesmente eu pedi para ele abaixar o vidro de trás estava aberto o rapaz que tava no vidro de trás da caminhonete é uma caminhonete é eu não sei se é uma Mitsubishi se é uma L200 então não lembro é uma caminhonete timbrada toda caracterizada do exército vocês sabem do que eu tô falando pedir para ele baixar para mim poder ter um diálogo ali com ele e tal até mesmo pedir um fotógrafo até mesmo fazer um vídeo rapidinho ali com ele e tal né no meio termos ali que o sinaleiro esteja vermelho ou a gente parar a caminhonete o carro um pouquinho mais para baixo eu cumprimentar falar do trabalho dele e tal os meus filhos seguem ele aqui né assiste o vídeo deles e tal mas infelizmente ele não abaixou galerinha não abaixou o vidro fiz questão fingiu que não me viu ou não me me viu não sei o vida é muito preto não dá para ver quem tava lá dentro também eu não posso generalizar já entrando em contradições tá eu assumo os meus erros e meus defeitos poderia ser uma outra pessoa da equipe dele mas ele poderia muito bem seja renato garcia seja aviação garcia seja grande londrina seja papai noel ou os smurfs ou seja quem for né poderia ter abaixado na humildade falava assim olha eu não sou renato garcia né eu sou da equipe dele tal isso aqui o beleza tudo bem como você tá é cara como que eu posso fazer uma entrevista com ele tal né eu postar no meu canal e ele também postar no canal dele essa entrevista que eu posso fazer com ele tal isso aquilo não não abriu sequer uma frestinha assim do vidro da porta do motorista ou se fosse realmente ele né teria pelo menos um pouco a humildade ou um caráter mais afinado né mas aguçado ali e tal para poder falar assim oi e aí como que você tá tudo bem assim então o renato garcia eu sou teu fã meu filho assiste teus vídeos e tal cara também tem um canal aqui tô indo no mesmo pegada aí que vocês aí né só que detalhe galerinha quando ele começou não tinha tantas regras né é é é é é é é é é inadmissível como tem hoje como naquela época naquela época era mais fácil você crescer tá naquela época era mais fácil de você atingir um milhão dois milhão cinco milhão quinze milhão era bem mais fácil do que hoje né vocês sabem do que eu tô falando pra vocês né antigamente não tinha aquela palhaçada aquela putaria que o youtube retira as inscrições a eu não assisto canal do fanático então o youtube vai lá e vai retirar a inscrição é assim que funciona eu tenho que ser é uma pessoa que assiste constantemente os canais que eu me inscrevo para o youtube não retirar a inscrição mas eu continuo recebendo as notificações né naquela época era fácil você ganhar inscrito porque se for ver era para mim tá pelo menos 30 mil inscritos com uns 20 mil inscritos eu tenho certeza que 20 mil pessoas ainda estão inscritos no meu canal mas só tão computada no meu canal 3.294 inscritos se não fosse a regra tão medíocre que o youtube colocou de retirada de 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 canais inscrito no meu canal já era para mim tá por baixo 20 mil inscritos tá galerinha então tipo assim a gente fica meio chateado meio meio assim sabe meio sem sabe não é que a gente tá desanimado que eu não desisto eu tô um pouco afastado do do meu canal porque eu tenho o meu trabalho principal é onde paga as minhas contas tá eu não tenho 17 milhões igual renato garcia dois anos atrás quando eu comecei meu canal tal do lua mendes eu tive uma conversa com ele eu falei cara vamos fazer um vídeo só de 30 segundos tá eu vou fazer umas perguntas e faz uma pergunta a gente monta uma parceria básica ali você posta no teu canal e eu posto no meu canal gente quantos vídeos já fiz homenagens tá é para as pessoas que gostam do meu trabalho quantas vezes eu fiz o vídeo quantas vezes eu fiz vídeos tirando print de canais de amigos meus e fazendo um vídeo de slide homenageando aquelas pessoas que se inscreveram no meu canal eu eu ajudo gente é desde os meus inscritos tá muita gente gente vão perceber aqui e vão lembrar dos meus vídeos antigo que eu ajudava ainda ajuda até hoje só que hoje eu tenho eu sou consultor para youtubers iniciante tá eu tenho que parar o meu tempo para poder da consultoria então eu cobro um preço simbólico de 25 reais por semana né tem muita gente que acredita no meu trabalho tenho aí o oito é patrocinadores que patrocinam meu canal que também é gira mais ou menos r$25 por semana ou por vídeo tá então tipo assim a falta da humildade a mais um fanático é é se ele for dar moral para você se ele for te ajudar ele vai ter que ele vai ter que ajudar centenas de milhares de outros youtubers tá é o preço que tem que pagar a galerinha você pode ter certeza se eu chegar no estrelato sair do anonimato chegar no estrelato igual renato garcia lua mendes o inderson nunes felipe neto isso e aquilo você pode ter certeza que eu vou continuar ajudando as mesmas pessoas obviamente que eu vou ter uma sobrecarga quando eu tiver aí no estrelato aí com 5 6 10 milhões de inscritos aparecendo em televisões entre aspas e tal né dando autógrafo eu vou ter que contratar gente para me ajudar na assessoria olha essa aqui é equipe do fanático vai me ajudar a assessorar os outros canais iniciantes todo mundo que ajudar o fanático o fanático vai ser a locomotiva e vocês vão ser os vagão vocês vão estar tudo conectado comigo para onde eu for vocês vem junto eu não vou montar a panelinha igual muitos youtuber monta a panelinha é só o famoso e aqueles 45 pela saco ou puxa saco e é só eles quando encontro uma pessoa que tem um sonho de ser um youtuber ou ser um influenciador digital você não tem né a aquela pessoa que pode te apadrinhar eu apadrinho tanto o canal galera eu acabei de apadrinhar mais um que chama MC leque conheci dentro do aplicativo sonho dele é ser MC cantar música tem o MC lá é lá vinho lá leivinho é lá vinho eu me confundo esses nomes tá eu ajudo já patrocinei o mccb o mc paulim caber da capital lá de santos certo eu dou consultoria para o pastor anderson martin quando vem perguntar para o renegado paura castelli tá para o sb melo tipo corujão do youtube ligou agora pouco para mim galerinha então tipo assim eu com três mil e pouco eu já dou consultoria eu já dou suporte eu já cobre um preço simbólico porque eu preciso pagar minhas contas porque se eu fosse um youtuber famoso eu pagar eu cobraria de mil dois mil cinco mil reais a falta de humildade dos youtubers famosos é o que me faz ainda acreditar ainda mais de ser o oposto desses cara porque esses cara essas pessoas já estiveram aonde nós estamos agora com um inscrito com cinco inscrito com dez inscrito com cem inscrito com mil inscrito com dois mil inscrito com três mil inscrito ou com 10 mil inscrito tem gente aí que joga free file com 27 mil aqui mesmo de Londrina falei vamos formar uma parceria vamos ver se ele faz alguma propaganda nas live dele olha aqui é o fanático e tal ó vamos lá se inscreve no canal dele tal seguiu quantas vezes eu fiz lá e falei assim galerinha ó tá aqui o corujão do youtube aqui se inscreve no canal dele ó tá aqui o rei puxa se inscreve no canal dele poxa isso não custa nada para mim fazer não custa nada gastar 30 segundos do meu tempo precioso e ajudar o próximo e eu já pedi já né o leo leo não pro lua mentes já pedi já ajuda por momentos tá eu sou muito humilde de chegar e falar eu pedi ajuda ajuda eu quero te falar assim não é pedir dinheiro pedir participar de todos os vídeos dele não era só gravar um vídeo comigo como eu fiz com o mc paulinho caber eu fiz uma entrevista com ele ele tem o canal dele tá ele tá lançando as músicas dele like lá lá em na cidade de santos tá lá na bachada santista eu dei um empurrão aqui para ele ele já tem os dons eu só dei um empurrão fiz o canal dele de toda assessoria para ele e ele tá lá galerinha a menina dos olhos verdes já tá indo para mais de dois mil visualizações estão quer dizer mais de duas mil pessoas já assistiram a música dele e ele tá indo lá de vento e poupa né é desculpa tá em se tá vim tá nem se levim não em se tá vim tá então eu tenho três em se mc paulinho caber lado de santos em se tá vim tá e agora o mc leque tá eu tô essas três consultoria eu ajudo eles que galerinha se eu fosse cobrar mesmo a fanap tá cobrando agora tá com mais de três meses que tá agora tá cobrando se fosse realmente para me cobrar seria no mínimo no mínimo 500 pau cada um tá eu tô cobrando preço simbólico porque eu preciso parar para dar um suporte bom então eu preciso pelo menos cobrar um preço simbólico seria de 25 reais semanais que isso não pesa muito que a junta cinco reais por dia lá que dá muito bem para pagar porque eu tenho que separar o meu aplicativo se eu para o meu aplicativo eu não ganho dinheiro é o único sustento da minha casa se eu tivesse lá um exemplo 10 mil inscritos com com 3 mil visualização de cada vídeo eu estaria ganhando em torno aí de de cinco a seis mil reais só do youtube fora dos meus patrocinadores e fora a consultoria aí sim eu poderia dedicar 100% ao canal fanático eu tô com um projeto eu tô com o projeto da minha minha grife das minhas camisetas dos meus shorts dos meus chinelos dos meus tênis tudo com a grife do fanático mas não sobra tempo eu tô com um novo projeto que são os os filmes de curta-metragens só que eu dependo da cara em terminar né o roteiro script todas as falas dos personagens aqui para a gente já começar a próxima fase de gravação as prévias estão aqui ó só vocês acessarem não me sobra tempo mas eu não posso parar porque ainda o youtube não sustenta a minha dívida da minha casa agora se eu tivesse um empurrãozinho de youtubers famosos daqui de londrina vamos colocar lá se o cara fosse humilde renato garcia ou lua mendes seja quem for tá senão eu não vou parar ali ó eu vou ter o maior prazer de alguém chegar e falar a senhora vou parar ali só para gravar o vídeo de 30 segundos vamos só que vamos colocar assim para generalizar a situação galera vamos colocar lá um exemplo tem 20 pessoas ali em volta de mim falando 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 aí não dá aí eu tenho que abrir uma agenda aí eu tenho que agendar tem que pegar o meu assessor tal o meu assessor vai pegar o nome de cada um e vai marcar um horário com cada um e a gente vai fazer um vídeo ali de 30 segundos ali a gente vamos sentar aqui um do lado do outro e fala assim olha esse aqui é o fulano do canal x tal é ele veio até a minha pessoa tal para gente tá trocando uma ideia e tal quem ainda não se inscreveu galerinha aqui do meu canal se inscreve no canal dele o o link dele vai estar aqui na descrição aqui embaixo aqui ó quem é fã do fanático quem gosta do fanático vamos sempre se inscrever aqui no canal do fulano aqui do canal x tal não sei o que não sei o que e vou ter o maior prazer de fazer isso é de graça não custa nada 30 segundos do vídeo para cada um deles eu vou ter o maior prazer pega esse vídeo grava segura guarda sete chaves e depois vocês me cobra lá na frente se eu chegar sair do anonimato chegar no estrelado vocês podem me cobrar e jogar isso na mídia pode estar aqui ó o fanático ele foi imprudente e moral mentiroso isso e aquilo e não cumpriu tá aqui ó mas eu vou queimar a língua de muita gente porque eu quando eu falo eu provo tá e quando o inderson nos não era famoso o turi lipa ou o tom cavalcante ou o bruno de luca que fez os parça lembrava que o cara existia não teve que esperar o cara ser famoso para isso em os atores da globo ou atores aí famosos é reconhecer que o inderson nunes é famosíssimo com quase ou mais de 40 milhões de escrito para ser milionário aí sim eu vou puxar a sardinha do inderson nunes a eu eu sou o tom cavalcante eu tô fora da mídia mas eu tô vendo que o estrelato de a estrela do redor do 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 inderson nunes está brilhando está no auge está na mídia eu vou me aproximar dele para mim ser refletido pela luz dele então eu tenho que esperar o fanático ser famoso para daí sim o renato garcia vim conversar comigo o lua mentes vim conversar comigo ou fulano vim conversar comigo ou os os famosos vim querer falar assim ó esse cara aí é o cara é o fanático o cara tem 30 milhões de inscritos com isso isso aquilo tem a grife dele tem os filmes dele o cara virou diretor de filmes e tal tá lá lançando filme lá com o reinado geniquini com lima duarte com Brad Pitt com o Jim Carrey e assim vai só assim para eu poder ter 30 segundos do tempo desses caras famosos porque eu ainda tô no anonimato é galerinha é complicado a falta de humildade dos youtubers famosos daqui pelo mesmo da minha cidade de Londrina tá muito a desejar porque se ele me ajudasse com um vídeo e postasse no canal especial dele e falasse assim galerinha se inscreve no canal do fanático que o cara ajuda os canais pequenas se desenvolver o cara faz serviço social eu ajudo só para vocês terem uma ideia tem vídeo meus aqui embaixo aqui ó ajudando gente de rua que tá trabalhando na rua pintando pneu tem lá um vídeo lá que o rapaz veio pintar o pneu do carro do fanático teve um outro cara que tava vendendo muda plantas em sinaleiro eu parei o meu trabalho peguei desci do carro peguei meu celular fiz uma gravação falei onde que o cara trabalhava e o rapaz que pinta lá o pretinho de pneu lá também falei lá o cara trabalha na rua Paranaguá e trabalha na rua da Ingenópolis quem quiser pintar deixar seu pneuzinho pneuzinho pretinho tudo bonitinho carotinha limpinha é só falar com fulano lá eu parei o meu trabalho fiz um vídeo lá de um minuto um minuto e pouco dei todas a atenção e carinho para essas pessoas que eu nunca vi na vida imagina quando eu chegar no estrelato que eu não posso fazer para os youtubers iniciantes que estão começando agora do Brasil inteiro como eu já falei eu ajudo muitos youtubers iniciantes do Brasil Brasil inteiro desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte São Paulo Brasília Joinville Santa Catarina Paraná Rio Grande do Sul já falei eu tenho WhatsApp aqui ó de vários youtubers iniciantes que eu tô dando eu tô do suporte que eu dou orientação que eu tô lá assistindo vídeo deixando comentário deixando like e eu não sou um cara tipo assim presente 24 horas em todos os canais mas infelizmente tipo assim infelizmente eu vou lá quando eu sobra um tempinho tal eu vou lá e e dou um suporte não vai custar nada eu parar ali umas temos 30 minutos e olhar alguns canais dá um suporte dá um comentário eu fui na casa do corujão do YouTube tá aqui ó três vídeos aqui embaixo o corujão do YouTube ele tinha seiscentos e setenta e quatro inscritos quando eu fui para casa dele eu fiquei seis dias lá na casa dele a gente fizemos live gente fizemos vídeos postei no meu canal em uma semana ele foi para mil duzentos e algumas coisas hoje ele tá com dois mil quatrocentos e pouco dois mil quase dois mil quinhentos inscritos mas não foi só a mim foi a graças a vocês que vocês assistiram os meus vídeos e se inscreveram também no canal do do corujão do YouTube eu queria ir para Brasília lá na na Áurea Castelli eu queria ir lá para Joinville lá na na casa do Alisson eu queria ir lá para São Paulo na casa do Renegado Gamers oficial eu queria ir lá para o Rio Grande do Norte né gravar vídeo correio por seu oficial ou com o pastor Anderson Martins e eu queria ir para o Rio Grande do Sul de novo gravar lá com Mano Ted queria para ir outra cidade comida sem frescura a cinta Bela Radiante é dentro de outros que muitos aqui que eu se eu for falar aqui vai vai ser um vídeo de duas horas eu queria ter essa oportunidade de visitar todos os meus meus amigos que me ajudaram todos os youtubers iniciantes que estão começando junto comigo para dar um suporte eu ir lá fazer uma participação especial com eles fazer um vídeo junto com cada um deles e tem o senhor troll tem o Gui tem o jv jv game player tem o senhor troll Nossa tem um monte monte me e desculpa a falta de memória de todo mundo aqui que frequentava minha Live lendas para normais eu queria estar com cada um nem que fosse 30 segundos para fazer um vídeo e ajudar cada um deles mas infelizmente galerinha eu não tenho essa verba para mim poder ajudar os outros então eu ajudo conforme eu posso é no WhatsApp é nos comentários dentro dos vídeos que eles lançam eu não posso atender todos porque se eu atender todos eu tenho que ficar 24 horas por dia atendendo todos os youtubers iniciantes a mais fanático mas quem sabe isso não pode estar acontecendo isso com ele por isso que ele não deu um suporte não não porque eu já fui já puxei a capivara dele puxar capivara dele é o que é dar uma estudada do trabalho dele isso aqui ele tem tempo de sobra tem tempo de sobra tem um resente também eu nunca tive contato com ele nunca vi nunca conversei mas Renato Garcia e Luan Mendes me decepcionar e muito primeiro foi o Luan Mendes que disse que ia gravar um vídeo comigo no ano retrasado assim que passasse as festas de Natal e ano novo deixei o meu cartão com ele deixei meu telefone com ele já faz dois anos que eu tô esperando aqui ele me ligar para a gente gravar um vídeo ele postar no canal dele então Luan Mendes e Renato Garcia ou até mesmo qualquer youtuber famoso que assistiu esse vídeo abaixa um pouco a crista de vocês seja um pouco mais humilde olha para baixo e ver da onde que vocês saíram sem nós que se inscrevemos no canal de vocês vocês não seriam nada e não custa nada vocês ajudarem quem também tem um sonho a realizar do jeito que vocês conseguiram realizar o sonho de vídeo de vocês só que na nossa época nesse exato momentos as regras do estudo do YouTube a regra do YouTube é fila da mãe de falar palavra maior aqui porque naquela época não tinha tanta putaria de regras inadmissíveis regras que para mim não presta para porcaria nenhuma tem quatro mil horas de visualização e ter mil inscritos antigamente eu postava um vídeo com dois inscritos podia já apertar o botão de monetização então galerinha tá aqui tá o título desse vídeo se chama falta de humildade dos youtubers famosos hashtag 2 que eu já tenho o primeiro assiste aqui eu vou deixar aqui no link da descrição o primeiro vídeo tá eu espero que você esteja gostado compartilhe esse vídeo para chegar nesses youtubers famosos quem sabe ele assistindo esse vídeo eles quebram um pouquinho essa crina deles eles ficam mais humilde e ajuda o próximo né porque nós estamos aqui para ajudar o próximo é assim que diz as escrituras sagradas a bíblia eu não sou mais do que ninguém tá então quem ainda não se inscreveu no canal se inscreve aqui para ajudar o nosso trabalho deixa esse like deixa um comentário construtivo tá uma crítica construtiva tá certo compartilha compartilha em todos os grupos compartilha em todas as redes sociais ajuda o fanático para poder ajudar vocês porque vocês ajudando o fanático o fanático vai poder ajudar vocês tá certo posso contar com a colaboração de vocês você que já é inscrito vamos fazer um pacto aqui um pacto legal pacto do bem e você que já já é inscrito com comigo aqui consegue mais um ou mais dois o teu vizinho lá na na escola na escola não dá no whatsapp no messenger no seu trabalho conversa com a tua esposa conversa com teu irmão conversa com toda a sua família pede para se inscrever no canal do fanático que a meta esse ano galerinha 10 mil inscritos eu atingindo 10 mil inscritos dia 31 de dezembro eu batendo essa meta eu vou sortear alguns prêmios e vou mandar para o Brasil inteiro tá eu vou mandar o Brasil inteiro os brinde do fanático vai ter grife do fanático vou mandar camiseta do fanático e vou fazer o sorteio em comemoração de 10 mil inscritos posso contar com a ajuda de vocês posso mesmo então deixa aquele like se inscreve no canal compartilha e tamo junto galerinha para onde o fanático for vocês vêm junto eu sou locomotiva e vocês são os vagão nós estamos conectados beleza tamo junto é nóis até a próxima vida Adriano o a e o ou Obrigado.